A situação é tão agravante que o governo do estado decretou situação de emergência em razão de enchentes, inundações e alagamentos nas cidades Mas o agronegócio, principal economia do estado, já contabiliza prejuízos A soja que deveria ser colhida na próxima quinzena de janeiro está com a qualidade comprometida e abaixo do rendimento Segundo a Associação de Produtores de Soja do Tocantins, a chuva na região está muito acima do normal Não é possível calcular o número exato do prejuízo Mas a situação climática sinaliza perda nas lavouras por causa da falta de enchimento de grãos, principalmente da soja que deve começar a ser colhida agora no final de janeiro e no início de fevereiro A lavoura recebeu muita chuva e terá um peso de grão abaixo do normal Muitas lavouras estão com ponto de alagamento o que vai dificultar a entrada das máquinas colheitadeiras A média anual de chuvas no estado do Tocantins gira em torno de 1,6 milímetros a 1,8 milímetros Concentrados entre setembro e maio Até o momento, nesta temporada, já choveu mais de 2 mil milímetros no estado Até o dia 15 de dezembro, o último levantamento já havia chovido 1,5 milímetros Praticamente o volume médio de todo o ano Em Lagoa da Confusão, principal produtora de arroz no estado Apenas metade da área foi plantada E a safra do feijão calpi, que tem como destino abastecer os estados do Nordeste Foi totalmente perdida Uma perda muito grande, quase que total, da terceira safra Que é a safra quando se plantou o feijão na região E temos também o arroz, que foi plantado em uma área bem menor Talvez 60% da área só foi plantada E desde que foram plantados Nós temos hoje muitos hectares de arroz que estão submersos E até o momento, nós temos hoje muitos hectares de arroz, que tem como destino abastecer os estados do Nordeste